Vem Emil, sua mãe ficaria tão orgulhosa de você, acha que ela vai voltar esta noite, a Carmen está aqui, mas só que é mais como uma sensação boa que se tem conosco e você ama estão com você, todas essas famílias perderam alguém, mas enquanto nos lembrarmos deles, podemos sentir sua presença conosco durante uma noite por ano, só achei que ia poder vê-la mais uma vez, ela sempre teve cheiro de flores, eu me lembro dela cantando, a sua mãe era uma boa mulher, eu sinto tanta saudade dela, basta ficar parado e poderá sentir, sua mãe estará aqui, junto com todos os nossos ancestrais, enquanto nos lembrarmos deles, eles estarão conosco, no momento em que os esquecermos, eles irão para sempre Posso senti-los